Caros passageiros e passageiras, obrigado por voarem com a KBSD Airlines e sejam bem-vindos a KBSD. Com o guia das caras amanhãs manches direito e internauturais amanhãs a vir e todo cheio de energia vai ser. E a realidade de KBSD. Caros passageiros e passageiros e passageiros. E a zona é tão boa de fato, massa! É um milho! O que é que é que é? É um sentinário! Decorado? Decorado. O que eu faço para mim é harmonia e para não dar uns versos, ok? Força, adeus, adeus! O que eu faço para mim? O que eu faço para mim? O que eu faço para mim é que eu faço para mim? O que eu faço!